E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro na área de segurança e saúde. E contrariando o que eu mesmo disse na nossa videoaula 30, hoje ao invés de começar a parte que fala da proteção contra a queda de altura, nós vamos só fazer um apêndice, um anexo no assunto que a gente estava tratando na nossa videoaula 30, por isso que eu chamei esse nosso encontro de 30.2. Eu queria, continuando a falar da NR18, evidentemente, mas eu queria abordar com vocês alguns itens específicos do que eu tratei do item 18.12, quando eu abordei o 18.12.2, falando que a gente tem que tomar cuidado principalmente com as passarelas, é onde estava concentrado o maior volume de irregularidades dentre as três, dentre as escadas, rampas e passarelas, eram as passarelas que apresentavam maior quantidade de irregularidade no dia a dia da construção civil. Eu achei essa cena aí, ó. Vocês encontram aí a escavação, né? E esse dispositivo, vamos chamar de dispositivo, porque eu me recuso a chamar isso de passarela, que o pessoal usava para ir de uma extremidade a outra. Eu queria que vocês se atentassem para esse toco de madeira aí, tá? Eu vou pegar esse toco de outro ângulo, né? Minha câmera já está um lixo, né? Vocês veem que a imagem aí não está muito boa, mas dá mais ou menos para a gente ilustrar o que eu quero passar para vocês. Reparem que do outro lado tem outro, né? Pela qualidade ruim da imagem não deu para constar, mas entre essas duas madeiras aí, vamos chamar assim, a gente tinha uma linha de prumo que o pessoal tinha que passar por cima dele. Detalhe, gente, essa linha é uma linha de nylon, ela é quase invisível, tá? Dentro de um canteiro de obra, né? Então você não só tem uma estrutura que está absurdamente inadequada, o pessoal ao passar em cima dessa passarela, entre aspas, ela balançava muito, extremamente fina, não tem corrimão, não está presa dos lados, enfim, muita irregularidade. E olha essa situação aqui, gente. Olha o que espera o trabalhador que tropeçar nessa linha e cair do outro lado. E tinha outro do lado de cá também, tá? Essas pontas verticais de vergalhão de aço estão do lado de lá, né? Desse dispositivo, né? Dessa passarela, entre aspas. E tem outro do lado de cá também, a cara mais ou menos do canteiro. Era assim, várias escavações, né? A fundação da edificação, vários sítios, né? Com essas pontas verticais, vergalhão de aço para cima, reparem que tem outra aqui, né? Mesma coisa, lógico, né? A situação foi interditada, o trabalho aí na região foi paralisado imediatamente, né? E várias orientações foram dadas no sentido de regularizar tanto as pontas verticais, quanto as escavações e quanto essas passarelas, pelo que a gente falou na nossa videoaula 30. Então, achei interessante chamar atenção para isso, que foi uma coisa recente, e mostrar aí para vocês situações que a gente depara no nosso dia a dia. Outra coisa que eu queria falar com vocês também na nossa videoaula 30, né? Só mais um anexo, é falar do 181263, falando sobre as rampas, né? Com as peças fixadas nas transversais, né? E eu até mostrei como exemplo essa situação aí, e eu mencionei que muitas vezes, quando é para ser usado um carrinho de mão, existe um espaçamento entre essas peças transversais, e como eu encontrei essa situação aí numa fiscalização recente, também achei que valeria a pena mostrar para vocês. É uma situação clássica no canteiro de obra, né? A área de... Para descarregar material, o pessoal sobe ali com o carrinho de mão, descarrega o material e desce, né? Para essas peças transversais não atrapalharem o andamento, digamos assim, do carrinho de mão, fica esse vão aí entre as peças sem maiores problemas. Lógico, falta aí o corrimão para dar maior segurança à estrutura, mas eu queria chamar a atenção para esse espaçamento entre as peças. Ok, gente? Outro item que eu queria, aí já voltar um pouco mais, quando a gente fala sobre a escavação, fundação e uso de desmontes de rocha, o item 18.6 da NR18, quando eu falo dos tubulões a céu aberto, para ser usado o item 18.20, né? Locais confinados, e chamo a atenção também para a NR33, né? Só queria mostrar um tubulão que eu encontrei, né? Foi esse aí, né? Quando eu falo do item 18.6, eu mostro uma imagem que eu consegui na internet, aí como hoje, naquele canteiro das passarelas, né? O canteiro é o mesmo. Esse tubulão aí, lógico, estava paralisado a atividade, mas eu achei interessante mostrar para vocês como que a gente encontra no nosso dia a dia. Ok, gente? Era só isso, tá? Como sempre, Orkut, Gmail, Facebook e Twitter à disposição. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima. Abraço, gente. Tchau. Sous-titrage Société Radio-Canada